Querendo ilustrar bem a dificuldade de entender o placar do tênis, utilizei duas palavras de forma jocosa, doido e bêbado. Nós que trabalhamos com esporte, saúde e com crianças, entendo que deveria ter utilizado maneira menos grotesca na minha forma de apresentação. Portanto, quero agradecer os amigos que tiveram coragem de fazer alguns comentários e aqueles que viram e respeitaram, e os que não concordaram. Quero que saibam que estou solidário a todos. E viva o nosso...